Essencialmente, em alguns pilares estratégicos, nomeadamente o networking, gostamos muito de ligar pessoas, ligar empresas. Nós acreditamos que a união tem um potencial muito grande e, por isso, organizamos muitos eventos de networking com vista a que as pessoas, as empresas, se possam conhecer e possam trocar ideias, possam trocar conhecimento, possam produzir novos conhecimentos, novos negócios em conjunto e por aí adiante. Também apostamos no desenvolvimento do comércio bilateral entre Moçambique e Estados Unidos. Gostamos de, cada vez mais, promover exportações americanas para Moçambique, mas muito mais gostamos de promover.